Pessoal, vim aqui lembrar a todos que de 16 a gente vai ter as eleições para o sindicato e a gente vai estar tendo que escolher os nossos próximos diretores. Eu chamo todos a participar desse processo, porque a não participação também tem implicações na nossa vida. Então, a gente não... existe a possibilidade de deixar de fazer a escolha, né? A não participação já é uma escolha. Então, eu chamo a todos para que se cadastrem, se recadastrem, aqueles que não estão com as contribuições ativas, regularizem suas contribuições, mas, principalmente, façam o recadastramento. Isso é um dado importante que a direção, seja ela qual for, vai precisar dessas informações, daqueles que estão na luta com a gente, né? E eu venho aproveitar esse espaço para dizer do meu carinho, da minha admiração por todos os componentes da Chapa 1, são companheiros de caminhada que eu vi, conheci de perto, trabalhei junto com eles, e que demonstraram, assim, uma enorme responsabilidade com a condução do sindicato, estando ali presente, mesmo quando muitos já estavam... não estavam caminhando juntos. Então, meu carinho, admiração e respeito a esse grupo que tem sido fundamental para que a gente consiga continuar caminhando e lutando e resistindo contra tudo que a gente sofreu nos últimos anos.